O que você fala dele já explicou para Mori, para Mori, que o outro não está colocando a próxima música. Ok, ok, ok. Mori, é ele que fala naquela música ali, e é ele que está no caminho de torna-volta com música que depois de minha... Salve, família! Que leis o mar, Pungamissi! Mori aqui, não está, família? Antes do começo do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê toda a notificação, deixe aquele like, calma para fortalecer e se comenta e compartilha, família, com todos os meus amigos. Para não deixar de falar do assunto do canal, Pungamissi, para não deixar de falar o assunto do canal, Pungamissi. Para não deixar de falar o assunto do canal, meu nome é Pungamissi. Hoje, não sei falar mais um mês de aquela live tão polémico que foi na Facebook, na página de CV, diáspora, onde que o WhatsApp expõe tudo a realidade que passa. Lá na sua Vicente, o que lhe põe, se traz que as provas concretas, podem falar de aquele assunto, de aquele ato que foi cometido lá. Então, família, é uma coisa muito séria que o AIS traz e todo o alguém sabe, mas aquela coisa lá, mas se quer a prova verídica, o AIS está trazendo, ok? Então, uma alguém que pode acusar alguém de uma forma pública, se quer ter uma prova contra aquele assunto lá. Então, família, muita alguém sabe, mas o AIS acaba de trazer prova de aquele ato que foi cometido também, família. Isso fica a parte do assunto, mas não funciona o AIS que sabeu ser em breve ali. Sabiam trazer tudo que as outras, sabiam falar e tudo que os outros rappers que o AIS que falava antes. Certamente expõe tudo que os outros rappers que o AIS que falava antes, mas as coisas sabiam ser bizarro, família. Não vai estar agora ansiosamente, amor, e não com música de AIS, sabiam fazer tchau barulho na ruas de capital e tchau barulho na diáspora e tchau barulho na internet. Então, se eu gostei de AIS tem estado a fazer cada música e tchau barulho na música. Tchau barulho na verdade que estava ocultado, tchau tendo a trazer de volta. É uma coisa que está acontecendo muito frequente nas músicas de AIS, também relata o que passa na sociedade e qualquer rapper fica assim de memória a nova música de AIS, o põe ser álbum. Amigo youtuber, nosso turco youtuber, sei o próximo álbum, o próximo som. Certeza, também tem um álbum que o youtuber pomode o AIS e fala de youtuber naquela live, família. Live de um polêmico e live que se faz dia 1 de junho, dia das crianças. É live que o mais polêmico que se esperava, mas se esperava tudo que se fala naquela live. Então, família, se que de boa na minha mente eu tenho que estar bem no lado público, a bem fala o que é que faz, o que é que passa. Eu tenho que estar bem na cara, para mostrar a que seria a realidade, você entende? Eu prefiro refúgio, pega a fala, mano. Tenho certeza, mas também falha em breve. Que de bom saber trazer novo som que o AIS cita naquela live. Família, você fica ligado, nova música de AIS, ele sabe o que fala na cabo verde. Ok, família, você fica ligado. Quero que os mano põe em si, que lembrei a ver a notícia. Bem, traz um bocadinho de aquela análise que é live ali. A análise que é live ali foi muito rico e deu conhecimento, que se partilha lá. Não é que eu tenho que cuidar de bom filho, de amor, serve-se a presente, de tudo que lhe precisa. Porque eu ponho ela, tanto requerza de um mundo, mas é amor que precisa, amor que é necessário. Que família, tamo junto, você fica ligado. Quero que os mano põe em si, que lhe esqueça, se inscreve no canal, lhe ativa o sininho, lhe digita a notificação, lhe comenta, lhe partilha, lhe deixe que é leicão, pode ser um bocadinho no YouTube, no seu conhecimento, de força, coração, é nóis. Tamo junto, obrigado pra tudo.